Olá, bom dia! Terça-feira, 15 de agosto. Sejam muito bem-vindos ao nosso J.A. de hoje. Que bom ter você aqui com a gente para acompanhar as notícias dessa terça-feira aqui no Estado. A gente morreu nessa terça-feira, aos 90 anos, a atriz Léa Garcia. Ela estava no Festival de Cinema, onde seria homenageada esta noite com o troféu Oscarito. A atriz estava engravada desde o último sábado. Nós mostramos as imagens dela no tapete vermelho aqui no J.A. A informação da morte foi confirmada pela família. Todos os detalhes nós vamos trazer ao vivo para você ao longo do Jornal do Almoço de hoje, direto de Gramado. E na previsão do tempo, vamos falar sobre esse sobe e desce nas temperaturas. Mais uma semana de extremos aqui no Estado, Júlia. Isso aí, Marco. Amanhã e quinta-feira, máximas passando dos 30 graus. Depois vem a chuva e a temperatura cai de novo. E a gente vai falar também do alerta dos cientistas da NASA, que confirmaram que o mês passado foi o mais quente desde 1880 e o que eles projetam para o resto desse ano e também para o ano que vem. Obrigado, Júlia. E o nosso assunto do saúde em dia de hoje é dor nas costas. A cada 10 pessoas tem e nós vamos mostrar os principais tratamentos e um deles bem inovador. É uma cirurgia, mas simples e com resultados surpreendentes. A Miss Brasil, a gaúcha Maria Brechani, que agora se prepara para o Miss Universo, é a nossa convidada no sofá do Jornal do Almoço para um bom bate-papo. E tem muito mais nesse J.A. de hoje. As notícias da região também são destaque no J.A. dessa terça-feira, 15 de agosto. Bom dia, tudo bem? Sempre um prazer ter a sua companhia no nosso encontro. Hora de saber o que de mais importante está acontecendo no Sul e na campanha. Vamos ver os destaques de hoje. Estamos na Semana do Patrimônio, para valorizar a história e a cultura. Ela começa hoje em Rio Grande. Vamos falar sobre a programação. Vamos falar também sobre o aeroporto de Ribeira, o que ficou definido em uma nova reunião entre os governos do Brasil e do Uruguai para binacionalizar as operações do terminal. Em Pelotas, os funcionários da Santa Casa protestam pelo atraso nos salários. Também em Pelotas, essa cena revoltante foi registrada. Cães abandonados na rua. Agora, uma campanha tenta achar quem dê amor e carinho. Também temos exemplo de solidariedade, o projeto Sopão de Rua. Além de oferecer refeições aqui na sede, o projeto também trabalha com a distribuição de comida pelas ruas de Pelotas, que aqui eles chamam de Ronda. E hoje nós vamos acompanhar essa ação. Nós não temos nada. Nós não temos nada mesmo. É a partir de agora, o JA está no ar. 11 horas e 48 minutos, estamos ao vivo e de olho nas mensagens que você nos manda pelo WhatsApp. Por exemplo, a Luciana nos mandou esse recado. Muito triste, moradores da Rua Lulier, no areal em Pelotas, acordaram com o barulho de um prédio caindo. Era um arco, uma referência histórica da nossa rua, onde dizia Vila Moser. A Luciana também nos mandou um vídeo sobre essa situação. Luciana nos mandou um vídeo sobre essa situação.